Um acidente entre um veículo utilitário e um furgão foi registrado na BR-116 próximo à cidade de Inhapim. O grupamento de resgate voluntário da cidade também atendeu essa ocorrência. Foi em frente à ABB. Quando os socorristas chegaram no local, as vítimas já estavam fora dos veículos. Segundo o relato do motorista do veículo menor, o utilitário estaria parado no acostamento sentido Inhapim, Caratinga, onde fez uma conversão à esquerda. Nesse momento, o furgão, que também estava sentido Caratinga, acabou batendo na traseira. As vítimas estavam conscientes e orientadas e recusaram atendimento médico.